De um lado, o Samsung S24, que é considerado por muitos o melhor Android para usar dentro do Instagram. No caso, a linha S24 inteira, né? O pessoal tem testado e tem gostado muito da qualidade dos stories feitos por esse Android. Do outro lado, iPhone 15, para a gente poder ver se nesse momento um Android consegue superar um iPhone dentro do Instagram. No último vídeo que a gente fez, a gente comparou o S24 com o iPhone 13. E o pessoal comentou muito, a comparação justa é com o iPhone 15. Então, bora para esse vídeo. Só te peço uma coisa, deixa aquele like. E eu quero muito, mas muito mesmo, a opinião de vocês sobre quem ganhou essa disputa aqui de hoje. Então, bora. Começando aqui a nossa comparação. Estamos no melhor cenário possível, porque estou com uma luz bem forte aqui na minha frente. Então, essa é a melhor qualidade que o iPhone 15 e também o Samsung S24 vai entregar direto aqui do aplicativo do Instagram. Só cliquei aqui no botãozinho do meio aqui, estou segurando e fazendo esse story para a gente ver. O que eu vejo aqui na tela é que a coloração do iPhone é muito mais natural do que a coloração aqui do Samsung. Mas é a minha opinião. Quero saber de vocês também no decorrer desse vídeo. Agora, gravando numa condição que não é muito favorável para nenhum e nem outro, né? Estou aqui contra a luz. Até dá para ver qual luz que eu estava usando aqui para me iluminar. Estava bem forte. Vamos ver qual que consegue manter mais informações aqui do meu rosto. Qual que consegue uma nitidez melhor. Agora, aqui contra a janela, lá fora, está bem mais claro do que aqui. Qual dos dois consegue pegar mais informações ali de fora. Lembrando, estou aqui dentro do aplicativo do Instagram. Vamos fazer uma coisa? Bora ver a câmera nativa sem passar pelo Instagram para ver se vai dar muita diferença se a gente fizer direto pelo celular. Agora, gravando com os dois na câmera nativa. E esse é o arquivo direto do celular sem passar pelo Instagram. Só para a gente ver qual câmera realmente é melhor no HDR aqui e tal. E os dois estão gravando em 4K, 60 frames, que é o máximo que eu consigo aqui com as câmeras frontais dos dois aparelhos. Vou voltar para aquela condição boa, para a gente poder ver qual que consegue uma melhor nitidez. No último teste, o Samsung mandou muito bem em nitidez. Porém, mandou mal em coloração, né? A coloração dele geralmente me deixa um pouco esquisito, meio puxado para o verde. Vou virar o Hulk. Já aqui no iPhone, pelo menos aqui na tela, a coloração aqui está bem legal. Tem hora que está dando uma estouradinha aqui. Não está controlando tão bem, mas eu estou bem mais vívido aqui no iPhone. Para a gente continuar a comparação, esse daqui é muito importante. Importante que você preste atenção nessa comparação agora. Agora, eu estou gravando dentro da câmera do iPhone, só que esse arquivo foi upado, né? Eu joguei ele dentro do Instagram. Isso é o seguinte, no Android, assim a gente consegue a melhor qualidade possível fazendo dessa forma. Gravando na câmera e mandando para o Instagram. Mas será que no iPhone também isso fica legal? Então essa é a qualidade. Mais uma vez, tenho que repetir. Olhando aqui na tela, eu estou verde no Samsung, no iPhone eu estou aqui bronzeadão, tá bom? Agora gravando aqui no ambiente externo, para a gente ver se a coloração do Samsung melhora. Porque até o momento, pelo que eu estou vendo aqui na tela, até o momento não foi legal. Olha, o sol está batendo aqui na minha frente. E estou aqui andando também para ver estabilização. Estou segurando os dois. Qual que está mais estável? Cara, parece que o iPhone 15, comparado com o último vídeo, está bem melhor do que o iPhone 13 também. É, tem que ser, né? Pelo menos, dois anos na frente. Agora gravando com a câmera traseira, para a gente poder ver a estabilização aqui. E falar uma coisa para vocês, não estou zoando. O Samsung está bem mais quente do que o iPhone. Pode ser que ele está fazendo alguma coisa em segundo plano, o celular estava desligado, eu liguei. Pode ser que seja isso, né? Mas está um pouco quente. Estou aqui testando tudo, ó. O PC que eu uso para editar vídeo, eu gosto para caramba. Tudo com peça ousada e AliExpress. Esse daqui foi show. Agora uma informação importante sobre as câmeras do S24. Quando você está gravando um Store com ele, você consegue sim chegar na câmera Telefoto. Eu no último vídeo não estava conseguindo, mas a questão é o seguinte. Se você está com um objeto próximo do celular e você pega e dá um zoom, aqui não tem uma distância focal adequada para mudar para Telefoto. Então ele não muda para Telefoto. Você tenta colocar mais zoom aqui, ele não vai. Mas, por exemplo, quando você está focando algo que está mais longe e você coloca aqui para dar o zoom, aí sim ele vai pegar e vai mudar aqui para Telefoto. Então tem que estar o objeto um pouquinho mais longe. Aqui dá para perceber nitidamente quando muda para Telefoto. Só que quando eu estou gravando, mesmo fazendo aqui o movimento de pinça na tela do celular, não vai para a ultra grande angular. Para ir na ultra grande angular, você tem que pegar e usar aquele modo mãos livres. Agora um rápido teste da ultra grande angular, gravando aqui dentro do Instagram com o iPhone 15 e Samsung S24. Estou aqui de cara na luz para poder ver como que fica essa qualidade. Esse daqui é um teste bem inusitado, mas muitas pessoas usam o celular com esse fundo verde para poder fazer um reels ou alguma coisa. Aqui vamos ver qual dos celulares consegue fazer um recorte melhor. Estou aqui no mesmo local, galera. Então, com os dois aparelhos aqui fazendo o recorte em tempo real. Cheguei um pouquinho mais próximo aqui para ver se dá muita diferença, mas parece bem semelhante. Precisei muito voltar e fazer esse teste de novo aqui com a câmera traseira que a estabilização do Samsung deu um show aqui contra o caso do iPhone. O iPhone parece que está com a estabilização muito ruim, galera. O que é isso? Nossa, e os dois aqui dentro do aplicativo do Instagram. Então, aqui ó, o reinado de iPhone, pelo menos aqui nessa versão do Instagram. Sei lá se vai ter uma atualização, pelo menos agora que o bicho pegou, hein? Aqui quando a gente está num local com pouca luz, tem uma luz azul ali na minha frente. Aí você pode ver que os dois lidam com a coloração de forma diferente. Isso daqui câmera frontal, isso daqui câmera frontal dentro do Instagram. Vou aproveitar esse story final aqui então para deixar a minha opinião. Nitidez, Samsung ganha. Coloração, iPhone ganha por muito. Agora, câmera traseira, estabilização, Samsung deu um show. iPhone passou vergonha na estabilização da câmera traseira. Pode ser alguma atualização que vá melhorar alguma coisa e tal. Mas a gente não quer isso, né? Quer tirar o celular do bolso e o negócio está funcionando bem. Mas agora o outro ponto, igual aconteceu no último vídeo, né? O Samsung posta em Full HD, o iPhone posta apenas em HD. Por que, iPhone? Quando você grava na câmera nativa do iPhone e posta, aí sim vai subir em Full HD. Por que, iPhone? O que está acontecendo? Você não está gostando mais de ter qualidade top? Não sei. Mas Samsung só faltou mesmo a coloração melhor, né? Aí você seria o campeão. Agora eu vou ler os comentários um por um, porque eu quero saber muita opinião de vocês. Qual que se saiu melhor, Samsung S24 ou iPhone 15?